Bebeiro de favela Confesso que chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinho, abarrado o nosso fim Eu virei um moleque, foi você quem me deixou assim Vai ter que aguentar, tô pegando outra novinha pra voltar no teu lugar Vai ter que aguentar, tô pegando outra novinha pra voltar no teu lugar Vai ter que aguentar, tô pegando outra novinha pra voltar no teu lugar Vai ter que aguentar, tô pegando outra novinha pra voltar no teu lugar Você terminou comigo, agora eu entendi pra ter juízo Não quer que eu fique com ninguém, na sua frente Você tá sem moral comigo, vou te deixar de castigo Você vacilou demais e não cuidou da gente Confesso que chorei, doeu demais em mim Eu segurei sozinho, abarrado o nosso fim Eu virei um moleque, foi você quem me deixou assim Vai ter que aguentar, tô pegando outra novinha pra voltar no teu lugar Vai ter que aguentar, tô pegando outra novinha pra voltar no teu lugar E vai ter que aguentar, tô pegando outra novinha pra voltar no teu lugar Vai ter que aguentar, tô pegando outra novinha pra voltar no teu lugar Amém Amém